Gente, boa noite. E boa noite também aos internautas que estão nos assistindo nessa noite. Gente, essa questão aqui da motivos de resignação, isso aí vem mostrar o que, gente? A beleza que é a doutrina espírita em nossa vida. Por quê? Porque a doutrina espírita, gente, ela veio para nos consolar, para servir de consolador, como Cristo nos prometeu. E a doutrina espírita, quando a gente que se diz espírita, a gente está estudando, assistindo palestra, tudo, quer dizer, isso aí faz com que a gente adquira, aos poucos, uma fé inabalável. E essa fé inabalável, como disse o Kardec, então, quer dizer, essa fé, para que aquela fé? Para a gente guardá-la numa vitrine? Não. A fé, ela serve para nos auxiliar nos momentos de aflição. Porque nós estamos vivendo, gente, num planeta de provas e expiações. E dessa forma, esse planeta está o quê? Cheio de aflições. Essas aflições vão nos atingir a vida toda, durante nossa vida. Então, quer dizer, não existe um ser humano que não, que escape, vamos dizer assim, de uma aflição. A gente vê, ah, mas é sujeito ruim que passa por aflição? Claro que não. Os bons também. Vocês vejam o exemplo aí do nosso Chico Xavier. Ele passou por muita aflição durante a vida? Passou. Você vê agora, nós estamos chegando perto do Natal, e eu nunca vi o Natal chegar tão rápido igual esse ano. Quer dizer, hoje agora eu estou até conversando com o Anderson. Gente, mas já chegou o Natal e é a semana que vem. Quer dizer, a semana que vem não. Essa semana, né? Então, quer dizer, está passando muito rápido, gente. Quer dizer, e com isso a nossa existência também está passando rápido. Quer dizer, nós vamos aproximando o quê? Do final do termo da nossa existência. Tá? Então, quer dizer, a fé, gente, a gente tem que entender a questão da resignação através da fé. A fé nos dá essa resignação, para a gente passar por essas aflições. Mas que tipo de resignação é essa que a gente tem que ter? É aquela resignação que a gente vai desistir de tudo? Não. É aquela resignação que a gente chama de resignação dinâmica. Quer dizer, aquela resignação proativa. Quer dizer, você se resigna ao fato, mas procura o quê? A solução até a última gota. Até o último momento. A gente tem que estar sempre procurando uma solução. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, no hospital, eu vejo muito paciente passando por situações de ter um prognóstico desfavorável na vida dele. Às vezes vai no médico lá, o médico, a pessoa está com câncer, vamos dizer assim, um câncer no pâncreas, que é um câncer muito agressivo, muito rápido. Aí o médico faz um prognóstico. Você tem só quatro meses de vida. Gente, mas tem quatro meses de vida? Mas a gente tem que lembrar que acima de um prognóstico médico existe o quê? A misericórdia divina. A misericórdia divina, ela está acima de tudo. Quer dizer, a vontade do pai maior. Então, quer dizer, se você tem um prognóstico desfavorável, um prognóstico médico, quer dizer, tudo bem, eu aceito o prognóstico. Porque o prognóstico, ele é respeitável. O sujeito sabe o que está falando. Mas acima disso está a misericórdia de Deus. Então, quer dizer, a gente vai se resignar àquele fato, porém, resignação, gente, não é desistir. É isso que a gente tem que lembrar. Não é desistir. A gente não vai desistir da luta. Bom, se estamos aí com um prognóstico ruim, vamos procurar o quê? O tratamento. Não é desistir, sentar numa mesa, ou deitar numa cama e ficar esperando a desencarnação. É procurar o quê? O auxílio. E hoje a gente sabe que, muitas vezes, a medicina, gente, ela chega no limite. Porque ela não pode fazer mais nada. Mas aí nós temos o quê? Outras alternativas? Temos. Tem o tratamento espiritual, gente. Nós somos espíritas. Então, quer dizer, se está ali, está tudo desfavorável, vamos procurar o quê? Tratamento espiritual e levar aquilo junto com o tratamento convencional médico. Está certo? E não desistir. Ou pior, ficar reclamando, ficar blasfemando. Ou tem pessoas, por exemplo, que ficam lá xingando, falam, não acredito mais em Deus. E uma vez eu tive uma senhora, que era uma paciente minha, e essa senhora, ela perdeu um filho. Esse filho era, devia ter o quê? Uns 24 anos. E ele teve um câncer pancreático. E desencarnou rápido. E essa senhora, ela era espírita. Mas essa senhora, ela não aceitou a morte do filho. Forma nenhuma. Ela se colocou de forma bastante insubmissa, perante a vontade daquilo que tinha acontecido. E ela falou, não, mas eu não aceito isso. E agora eu quero é morrer. Eu quero morrer para encontrar meu filho e ficar junto dele. E nisso, ela ficou aquele pensamento obsessivo na cabeça dela de querendo morrer. Não, eu tenho que arrumar um jeito de morrer. E nisso, tinha passado uns 20 dias da desencarnação do filho dela. 20 dias só, gente. E essa mulher, ela, a gente não sabe de que forma, ela adquiriu uma infecção. Uma infecção que se tornou uma septicemia. E foi assim, galopante, rápido. E essa senhora passou uns 6 dias, foi internada, tomando tudo quanto é antibiótico ali na veia, acabou sendo entubada e acabou desencarnando de uma infecção que ela mesma fez. Ela permitiu aquilo de uma certa forma. Porque ela queria morrer de qualquer jeito para ficar junto do filho. E passar depois de um mês, nós tivemos a oportunidade de conversar com um benfeitor em uma casa espírita. E esse assunto dela veio a baile e ele explicou para a gente o que tinha acontecido com essa senhora. Quer dizer, ela chegou no plano espiritual, quer dizer, chegou lá e levou um pito danado lá dos benfeitores. Falei, mas como é que só faz isso? Só permitiu isso? E aí, tudo aquilo que ela queria, que era encontrar com o filho, a espiritualidade maior fez por bem o que? Não permitiu que ela encontrasse esse filho. Aí ela foi lá, arguir lá o benfeitor, falou, mas como é que vocês fazem isso? Eu desencarnei tudo. Eu quero ver meu filho. Aí o benfeitor falou, não, mas você forçou a sua desencarnação. Você provocou, você fez um suicídio que não foi nem inconsciente. Foi quase consciente. E nisso você forçou os portões da morte de qualquer jeito. Então, quer dizer, como punição, você não vai ver seu filho pelo tempo que você deveria ficar viva e alcançar lá o tempo seu de vida na Terra, que era em torno de 30 anos. Falou, durante esses 30 anos, você vai ficar aqui internada nessa instituição de reeducação espiritual, aguardando o tempo da sua desencarnação que você teria que ter lá na Terra. aí depois sim você vai poder reencontrar o seu filho. Então, quer dizer, gente, a pessoa irresignada, a pessoa insubmissa à vontade de Deus é muito ruim. Tá? Então, a gente tem que lembrar da resignação. Por quê, gente? Porque a resignação nós vamos precisar utilizar ela sempre na nossa vida. Porque as aflições estão aí, estão comendo soltos para tudo quanto é lado. Ninguém tem privilégio nesse planeta. Tá certo? Então, quer dizer, a gente tem que estar preparado para as aflições que elas virão na nossa vida. Todo mundo vai passar por isso. Tá? E lembrar disso, da questão da resignação. Aceitar a vontade de Deus, aceitar os fatos da vida, mas ao mesmo tempo ter o quê? Ter aquele sentido da pessoa buscando o quê? Buscando o auxílio, buscando uma solução. Tá? Então, é muito importante isso. Viu? A gente tem que lembrar que resignação tem a ver com o quê? Tem a ver com humildade. A pessoa humilde, ela tem mais possibilidade de ser resignada. Tá certo? A pessoa que é irresignada, insubmissa, muitas vezes é uma pessoa orgulhosa, que não aceita isso, não aceita aquilo, sofre mais. Tá certo, gente? E lembrar que a fé é pra gente utilizar nesses momentos da nossa vida. Que todo mundo aqui vai precisar disso. Tá ok? Agradeço a todos, tenham uma boa noite. Vou passar pro Anderson. Tchau, tchau.